Fila o time, diga-lhe, pode lá. 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 Fila o time, diga-lhe. Fila o time, diga-lhe. Fila o time, diga. Fila o time, diga-lhe. Fila o time, diga-lhe, pode lá. 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 Fila o time, diga-lhe. Fila o time, diga-lhe, pode lá. Fila o time, diga-lhe. Fila o time, diga-lhe. Se inscreva no canal Se inscreva no canal